Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma receitinha muito boa para a gente fazer para o cafezinho da tarde. É uma broa de fubá super rápida de fazer e ela fica deliciosa e vai pouquíssimos ingredientes. Então compensa bastante. Mas antes de eu mostrar a receitinha, eu quero mandar um beijão para a Isadora Santos, que está sempre me escrevendo aqui, e para a Bianca Matsura, que faz aniversário esse mês de março. Então, Bianca, um beijão. Feliz aniversário, tá? Ah, eu também faço aniversário esse mês de março e aproveitando que eu quero mandar um beijão para todo mundo que faz aniversário esse mês, tá bom? Gente, então vamos lá assistir o passo a passo da receita. Então nós vamos colocar aqui na vasilha duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de fubá, uma xícara e meia de açúcar. Essa xícara que eu estou usando é de 250 ml, tá? E agora nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. É aquele fermento de bolo mesmo. Vamos misturar esses ingredientes secos aqui primeiro. Aí mistura com uma colher. E eu vou colocar uma colher de sopa de erva doce, tá? Mas aí é opcional, se você não quiser colocar erva doce, se você não gostar, não precisa. Agora, eu vou colocar dois ovos inteiros e três colheres de sopa de margarina. Nós vamos agora mexer isso bem e vamos ter que sovar mesmo com a mão, até a massa dar o ponto de não grudar na mão e nem na bancada. Essa massa é muito boa. Se a sua ficar seca, você pode colocar um pouquinho de leite, tá? Por isso até aí no vídeo tá esse copinho aí com leite, mas eu nem precisei usar. A minha massa deu o ponto sem precisar colocar o leite, tá bom? Mas se a sua ficar seca, porque às vezes depende do clima também da cidade, se a sua massa ficar mais seca, aí você coloca umas gotinhas de leite até ela dar o ponto. Ó, a minha aqui eu já tô sovando ela aqui no balcão. Eu coloquei, fui colocando um pouquinho de farinha pra não grudar, né? Na hora que você perceber que ela não tá grudando na sua mão e nem na mesa, na bancada, aí ela já tá boa. Já peguei minha forma aqui untada com margarina e polvilhei com farinha de trigo. Eu dividi a massa em duas e fiz esses rolos, ó, com a massa. E cortei em vários pedacinhos, porque aí fica mais fácil pra você modelar as broas. Aí é só você pegar cada pedacinho desse que a gente cortou e fazer uma bolinha e achatar. Você achata assim, amassa ela um pouquinho na mão e aí ela já fica com aquele formato de broa. O meu rendeu 22 unidades. Aí agora eu já tô cortando a outra parte da massa, ó. O forno já tá pré-aquecido a 220 graus. Antes de levar pro forno, eu pincelei cada uma delas com uma gema de ovo, pra dar uma corzinha mais bonita. Pronto, gente, assou bem rapidinho. E agora eu vou colocar aqui. É só fazer aquele cafezinho pra acompanhar, que é tudo de bom. Olha só como que ela fica por dentro. É muito gostosa, gente. Vale a pena fazer. Se vocês fizerem, não esquece de me contar aqui nos comentários, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se quiserem me dar sugestões, dúvidas, qualquer coisa, me escreve aqui ou lá na página do Facebook. O link vai tá aqui embaixo também, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.